Música É, não gosto de ficar com medo Deus que me livre Mas ia ser bom pra você, Alexandrina Fazer um jejumzinho Pagar os pecados Que eu não tenho tanto assim Alexandrina, vamos contar Vamos contar primeiro a história Dá uma paradinha aí que você fica igual mosca Vou voando Conta aí, vamos fazer bolo do que hoje? Bolo de abóbora É, que a Ana Padovani me ensinou Então, mas você tá usando aquela abóbora japonesa Eu tô usando abóbora japonesa Pode ser qualquer uma, certo? Pode, pode ser qualquer uma abóbora Aham Primeira coisa, cozinha abóbora É, cozinha abóbora Só que eu já tenho cozinhado aqui Aí eu vou cozinhar só mais esse pouquinho Pra completar daqui Tá certo, é Entendeu? Você fala completar e fala interar Interar, é Mas a gente se entende Enquanto eu tiro aquela dali Essa daqui já ganha É isso aí Gente Você vai ver minhas panelas Ok, mas então, Alexandrina É bolo de abóbora Mas é doce ou é salgado? É doce É doce É Então, os ingredientes Os ingredientes que é... Espera aí Então vem aqui Vem aqui Não para, Alexandrina Pelo amor de Deus Os ingredientes é abóbora, coco ralado e leite de coco E manteiga e fermento e açúcar E ovo E ovo Acabou? Acabou Não vai farinha de trigo? Vai Oh meu Deus do céu Esse não é o Chico Abelha Para te lembrar dos ingredientes Deixa eu ver Não Tu não vai falar que não tem Deixa eu ver se vai farinha de trigo Eu vou ver na receita, viu? Mas tu não fez esse bolo ontem? Hã? Tu não fez o bolo ontem? Ah, mas é Foi ontem não Foi antes de ontem Se não for farinha de trigo Fica um pudim, filha É Cadê a farinha de trigo? Cadê a farinha de trigo? Ah, onde que tem farinha de trigo aqui? Uma xícara de farinha de trigo Obrigado, Chico Abelha Obrigado, Chico Abelha Ai, Chico, obrigada Desculpa aí, viu? Agora vamos medir aqui a abóbora Medir a abóbora É duas xícaras e meia de abóbora? Três xícaras Três xícaras de abóbora? É Então ia ter que cozinhar mesmo Tá vendo? Como você não faz com a casca, Alexandrinha? Ai, vai ficar tudo Eu não Vai ficar tudo feio Essa abóbora é tão gostosa, né? É Eu gosto dela Eu também Ela já sozinha parece um doce Aham, é Gente, minha mão tá limpa, viu? Sim Ela veio ano passado E esse bolo você já fez? Já acabou? Você fez? Não tem ainda Ainda tem um pedacinho ali Peraí que eu vou pegar ali Não, depois você experimenta Depois você experimenta Eu pego do novo É melhor, né? É Eu gosto de ir mais fresquinho Gente fresca gosta de comida fresca Pois é Deixa eu aproveitar aqui É, agora sim Aí se você rapar Rapa da rapa Aí vai dar Olha, gente A abóbora tá coisada aqui Porque os caminhoneiros Não tá dando abóbora pra gente Deixa os caminhoneiros escutarem isso Eles vão escutar Ai, caminhoneiros Manda um recado pros caminhoneiros, Alexandrinha Não, não, não É melhor não Não, melhor não Deus que me livre Depois eles vão querer me escondar Eles vão boicotar você Vai fazer uma greve Vamos fazer greve Não Eu só ia falar que isso tá certo mesmo O que eles estão fazendo Ah, é? É, tá certo Tem que fazer isso mesmo É? É, tem que fazer isso mesmo Então tá certo Se você falou A rainha falou Tem que fazer isso mesmo, caminhoneiros Faça mesmo Porque eles estão no direito deles Se eu fosse a mulher de um caminhoneiro Eu tava lá junto com eles Ah, é? Eu tinha coragem de ficar lá junto com eles Você acredita? Eles iam te aproveitar pra quê? Pra fazer comida Eu ia cozinhar Lógico Eles devem estar comendo muito bem Numa parada na estrada Eles estão Ah, é porque os caminhões têm comida, né? Não, porque o pessoal doou Estão levando comida pra eles Eu queria estar lá perto Que eu ia levar Ah, mas a doutora tá aí do lado, filha Vamos lá, gente Vamos lá levar Vamos lá, vamos lá levar comida pra eles Não, vamos lá levar esses bolos pra eles Ah, tu quer confusão, né? Tu quer estar no meio da bagunça Já pensou? Já pensei Já pensou? Levar bolo pro caminhoneiro? Que da hora Olha, Sandrinha, se tu fosse mulher do meu caminhoneiro Tu ia querer viajar pelo Brasil com ele? Eu ia Eu já viajei assim, de caminhão Ah, é? Eu já Mas o filho de uma patroa minha Já De uma ex-patroa minha Mas era assim, uma viagem? Eu vim de Nova Soli pra Vitória da Conquista A Ivana era bebezinha Sim E eu vim Mas tu veio por precisão, assim, não era? Não, porque ela morava em Vitória da Conquista Daí eu vim de Nova Soli pra Vitória da Conquista com ela Ah, tá Com ele Pra trabalhar pra trabalhar pra ela Pra trabalhar pra ela Ah, sim É Ah, mas era muito gostoso viajar de caminhão É, viajar lá em cima, né? Aham É Mas eu não, eu vinha chique, né? Porque eu vinha na bolé, mas eu... Eu não via lá em cima da carga Lógico que não, né? Ai, vamos quebrar o coco enquanto a abóbora cozinha Isso, boa ideia É, vamos quebrar Agora fazia que nem o Chico, cheirar o coco Então, cheiro do quê? Um cheiro assim... De Bahia De Bahia Um cheiro meio estranho da Bahia A gente vai brigar pra tomar essa água? Não, eu nem li faro de coco Você não me liga pra falar Eu não, só de coco seco, maduro Mas esse é maduro, Fia? É que tá seco Mas, então, maduro é como? Quando o coco tá verde, assim, amarelo Ele fica um pouco amarelinho Mas aí é meio azedinho, né? Não, tem uns que é doce Esse aí é doce? Eu já plantei muito coco, Fia Não vem discutir com a Baiana aqui Olha o quanto de água que tem Pra meu tamanho, tá bom É, agora eu vou bater Muito obrigado, viu, Baiana? De nada, Fico Olha o chão da casa do senhor Pedro, Fia Não, esse aí não vai quebrar Não vai, peraí Peraí, Zulu Vamos quebrar o coco, Zulu Vamos quebrar o livro Livra o Zulu aí, Fia Zulu Vamos quebrar o coco, Zulu Peraí Vai Que cara de brava, Alexandrina Olha, menina A terra tá até saltando Olha, tá bom Tá bom Tá bom É, então não falhou o teste Porque eu dei umas batidinhas É E esses negócios aqui, o que é? Sabão do quê? Sabão que eu fiz ontem de abacate Sabão de abacate? É, eu fiz ontem E aí, tu tá vendendo isso, Alexandrina? Eu não, tô fazendo pra mim usar, porque eu gosto de fazer É que tinha dois abacates Ah, que tava estragando Estava estragado Daí pra não jogar fora Eu não gosto de jogar fora Não acho que se não tem caminhão e o sabão acaba Sabão é a última coisa, Alexandrina Mais importante é a comida Não, mas tá bom também Faz falta Oxe Tá bom também Pra mim o que faz falta é água, sabia? Se acabar a água que é ruim É Mas não vai acabar não E aí, que você vai jogar no fogo? Eu vou Ah, prendeu, né? Não vou acabar a água, não, Chico Ó, acho que já sotorei Deixa eu ver Acho que já Esse daqui tá bom Só com esse daqui Só esse de cor Eu não peguei nada Juro por Deus Que eu não peguei Eu só tomei a água Tá parecendo o tempo da Dona Sinhaque Eu ia ralar coco, comia o coco todo E ela assim? E ela dava falta? Ela dava Você viu como é que sai facinho? Diminuía, né? Diminuía, né? Diminuía o coco e aumentava a Alexandrina E o puxão na minha orelha também E a orelha aumentava A barriga e a orelha aumentava Você viu como sai facinho, né? Aí eu não gosto E é bom que já fica meio queimadinho Já dá um outro sabor também Pois é Ih, você vai tirar a casca ainda? Eu não Ai, ai, ai Vai ficar preto, não? Eu não tô nem aí com esse pretinho Mas o povo tudo tira, né? Quando você compra ralado é sem casca, né? É sem casca Não é com casca E aí, Alexandrina, mistura os ingredientes Não Vamos bater o ovo Ah, tem que bater O ovo, a clara e a gema junto? Não, é tudo aqui no liquidificador Agora, olha Ah, vai todo mundo aí? É, todo mundo aqui Peraí Vai todo mundo aí mesmo? Vai Não, todo mundo assim O açúcar, a manteiga e o ovo Embaixo do liquidificador Tem a cara Mas hoje ele comprou o ovo branco Olha Não, eu comprei porque não tinha outro Olha lá, olha Olha aí, quatro ovo Quatro colheres de manteiga Cadê a manteiga? Quatro Não economiza, hein? Não, tem que deixar pro outro Ah, o outro vai a manteiga Vai a manteiga também Agora uma xícara e meia de açúcar Aqui uma E meia Meia aqui Nossa, isso é mais que meia É mais que meia? É Não, eu vou deixar um pouquinho aqui Que eu vou pôr na forma então Peraí É Vai aqui, ó Tá vendo? Tirei Não chore que eu tirei Eu tive que chorar Ufa, que alívio Ninguém aguenta Ninguém gosta É uma xícara de trigo, né? Tu vai misturar lá na abóbora? Aqui na abóbora, ó Ok Aqui na abóbora Uma xícara de trigo É, que eu vou tirar bem Ela não perde nada Não pode Vai se mistura Uhum Mistura bem, né? Tudo jeito É Mistura antes de pôr Olha, Alessandrina Esse bolo ele fica com meio pudim zento? É, fica meio mole por dentro Fica meio mole? É Hummm Fica meio mole por dentro E muito coco Gente, eu acho que esse bolo vai ficar bom Ele é gostoso Ele é gostoso Até comer isso aqui Puro assim, olha Uma massa, né? Uhum Agora a garrafinha dele de coco Força, Alessandrina Ah, Alessandrina tem força Ai, eu pensei que isso aqui era plástico É vidro? É Agita antes de usar Você já é agitada mesmo? Agitada Você já é muito agitada Uhum 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 Nossa, Alessandrina Esqueci de trazer os negócios para levar para casa O que? Daí você leva daqui É Olá, Chico Tá vendo? Você tá filmando, Chico? É, eu tô, né? Mas você tem que me avisar O que você vai fazer Olha aqui, seu Chico Você já vai tacando as coisas aí, né? Ah, de maria Esse bolo Isso dá pra comer cru mesmo Ah, eu tô falando pra você Não precisava nem assar É, vamos inventar um novo jeito Eu comi ele assim cru Vamos ver se não tá faltando nada na receita Leia aí o que que eu vou ver Veja Se não tá faltando nada Abóbora, açúcar, manteiga, farinha de trigo Só tá faltando o fermento O fermento O fermento, mas o fermento eu ponho por último Daqui a pouco eu ponho o fermento E não tem que ligar o forno antes, Alessandrina? Tenho, eu vou passar Eu vou mexer aqui E já vou ligar o forno E passar a manteiga na forma Você vai passar a manteiga e açúcar, né? E açúcar, é Cadê a manteiga? Vou passar daqui a pouco Bom, isso não é manteiga, né, Alessandrina? Desculpe, mas... Cebo de carne Isso aí não sei o que é Isso aqui é manteiga Vamos untar com falsa manteiga É, mas é manteiga Chore não que é manteiga Eu não tô chorando não Isso aqui faz um bem pra saúde Faz, só se for da sua Qualquer dinheiro Olha, dessa manteiga aqui Eu sei fazer bolachinha com essa manteiga aqui E com a outra? Uma outra também Então vamos fazer com a outra também Ah, tá bom Então a gente faz com a outra Mas é porque a Alessandrina não é rica Daí a Alessandrina só conta com essa daqui É, mas aí você vai gastar mais com a saúde depois, filha Só isso Nada, minha mãe Eu não gasto nada com a minha saúde Graças a Deus Eu gasto só em fazer oração Deus já me cura Uau Mulher poderosa, hein? É, eu tô Graças a Deus Hoje de manhã mesmo eu já fiz Já tomei a água do Divino Pai Eterno Ok, então untar Untar fogo Com qualquer tipo de graxa Qualquer tipo de graxa Não é não, gente É falsa manteiga Agora vamos pôr o açúcar Aqui, ó Aí você polvilha com açuquinha É, com açuquinha É, com açuquinha É bom, fica mais tentador ainda, né? É que sai Não, também sai mais rápido Você acredita? Ele, esse Não é bom tirar o bolo quente Mas esse daí Eu tirei o meu quente também Porque eu tava com preta Eu queria Agora vai as outras coisas Que deixa eu acender o forno Liga a pré-aquecer o forno É Esse forno lindo meu que eu tenho Agora eu vou pôr o fermento Uma colher de fermento Ah, primeiro você põe o fermento É, depois eu ponho as outras coisas Espero que esse fermento dê por dois bolos Deixa eu mostrar, ó É uma colher dessa? É, é Uma colher generosa, né? Porque já caiu um tanto Caiu um pouquinho só Esse fermento não tá velho, não? Não, senhor Não Perguntar não ofende Não Olha Talvez não Misture bem Misture bem Nossa Agora vamos pôr Esse daqui Que é a manteiga e os ovos e A farinha que tem aí O açúcar Não, o açúcar, né? Não, aqui tem manteiga O ovo e o açúcar O açúcar É Olha aqui, ó Tá filmando? Tô filmando, gente Tá tudo combinando Só a blusa Eita Por isso que eu vesti assim Amarelo gemo Por isso que eu vesti assim, ó Que coisa linda Aqui é a coisa do Brasil Olha Menino Que delícia isso aqui Agora vamos pôr aqui Agora vamos pôr aqui Vai lá Vai lá, senhor Chico Vai lá Vai lá, meu bom Vai lá Vai lá Nossa, deu muito, né? Aham Ele dá muito Ainda vou raspar Ele cresce? Cresce Ele fica grandão Olha aí Forno Forno Tá filmando? Tô filmando Ah, e quanto tempo que ela sai, senhor Alexandre? Ela sai ficar pronta Ah, não Eu adotei dois meninos Entra aí, gente Olha que lindo esse bolo Da onde veio isso? Da Patrícia Ah, essa aqui é a torta que a sogra dela fez, né? É Meu Deus do céu E aí, bom dia Bom dia Esse aqui é o Chico Como que é o seu nome? João Vitor Valentim João Vitor? É É você que quer aparecer no vídeo? É Ah, é você que quer aparecer no vídeo? É, ela comendo é lindo Olha E o Eduardo também Cadê? Olha o Eduardo O Eduardo já tá acostumado, né? O Eduardo já tá acostumado Legal Olha, o pai dele tá lá na fila dos caminhoneiros Tá? O seu pai é caminhoneiro, né? É Ah, tá vendo? Tá de greve também Tá de greve também Legal E aí, vocês viram pra ver? Pra aparecer no vídeo? O que que é? Eles querem... Mais tarde... Não sei Mais tarde vocês vão comer bolo Olha, tá quase bom ainda, Jandrina Esse daqui tá, né? Eu vou ficar desse lado, né? Olha, o tempo que ele cresceu Eu vi, eu vi, ele cresceu mesmo, né? Uhum Valeu pra você Tu já vai tirar, não? Não, eu vou ver Vamos testar, né? Vamos dar um tempo que a gente vai se preparar Arrumar essa bagunça aí Eu vou arrumar a bagunça Que eu vou fazer outro bolo Esse não gosta de bolo de abóbora, né? Não? Não, olha Eu gosto de milho De milho? Ele gosta de bolo de milho Então milho é o próximo Não, eu gosto de milho Façam ou não façam na sua casa? Não, façam na sua casa Porque tá uma delícia Isso aqui Nossa Parece que a gente tá comendo uma abóbora Com coco e leite Hum Hum, delícia Não falo com a boca feia Já vomou A abóbora é pobre Não vai mais Hum Bom, Alessandrinha Esse bolo aí ficou Quarenta e cinco minutos Quase cinquenta minutos Dependendo do forno Da pessoa Tem que ficar ligado Na hora que ele começar a morenar Você tira Já tira Hum E ele fica meio Cremosão assim mesmo É É É o jeitão dele É o jeitão dele Mas Acho que não tem como assar tanto Por causa do leite Do coco Hum Então tá Deixa esse resto da minha aí Não O seu é esse É esse Eu filmo você comendo Você filma? Hum hum Filma eu, Alexandrinha Nossa, ficou bom Quem ficou bom? Não sei se você abaixar não Que ficou o tamanho certo Ficou o tamanho certo? Hum 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 Gente, não façam na sua casa Porque senão vocês vão comer muito 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 Façam gente E coma muito Não façam gente A não ser que você não esteja de dieta Viu Porque Esse negócio é irresistível Oi Chegou a visita aí Pra você, Alexandrinha Oi, Du Tá aberto, Du Vem aqui Tá aberto Gente, esse negócio é Muito, muito, muito gostoso Gente, o coco Ana Padovani Muito obrigado Obrigado, Ana Eu sempre fui chato com você Mas eu acho que você só tem dado coisas boas pra nós Hum Obrigado, Ana A gente tem que reconhecer, né? Hum hum Eeeh Olha, Du Aí, criançada Seu pai gostou? Tua mãe gostou? Gostou E aí, vocês querem experimentar o bolo? Agora eu vou ter esse aqui, ok? Hum Mas vamos experimentar Vai lá, crianças Eles têm muito coco Deixa eu pegar outro garfinho aqui pra você Eles vão querer mais Você vai ver Ah, lá Ah, ele adorou Ele adorou Experimenta Ah, é Tô doida Pra variar, né? Aí você pega assim Olha a carinha dele Olha a carinha dele Eu fico Eu fico Eu fico Quando que você teve festa? Gente, tá uma delícia Faça na sua casa Ai, que lindo! Vocês fizeram muito certinho Que lindo! Esses meninos Hum Vamos dar um abraço Bora? Vamos Vocês querem participar dos abraços também? Uhum Sentado? Ah, o Jovito tava tudo acanhado Mas agora já liberou, né? Vai liberar? Vê o sininho O que é isso aí? Oi? Arrumei o sininho Ah, lá, lá Dá um abraço Oi! Ah, eu não vou mandar um abraço aqui não Vou mandar só o meu Então não tem abraço Então senta aí Porque O meu tá tudo bagunçado Não tem um daqui pra pra lá Não tem um abraço 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 Bom, Alexandrina Hoje nós temos Dois convidados especiais É O João Vitor E o Eduardo E o Eduardo Eles não tem boca, ó A gente faz Eu tenho! Ah, abriu! Então fala o seu nome, olha lá Meu nome é João Vitor Valentim E o que você veio fazer aqui, João Vitor? Explica pra nós É... Vim ver como que vocês fazem a receita Eu vim ver... É... O jeito Como que é que faz o vídeo Uhum Você viu? Vi Gostou? Eu gostei Era do jeito que você pensava? Mais ou menos Mais ou menos? Porque você achou que era um estúdio Uma rede globo? Não O que que é? Não, é que tipo... É... O que o meu primo faz É pelo computador Ah, ele faz do computador, né? Não, nossa, é tudo na vida real Na vida real Tudo que acontece Não, tô falando assim Ele filma pelo computador Ah, ele filma com a tela do computador, né? Nós não Não E o senhor, você tá com a segunda vez aqui Tá gostando de novo? Tô Agora, gente Eles não queriam experimentar o bolo Porque era de abóbora Mas eu fiz questão que eles experimentassem Vocês viram o que que eles falaram, né? Tá uma delícia Quarto em casa, vocês vão adorar Gente, obrigado a presença de vocês Crianças, vocês são muito bem-vindas aqui Sempre que vocês quiserem vir A gente adora criança no nosso programa Adora criança Se tiver mais criança aqui outro dia Nessa rua que quiser vir, pode vir também É, enquanto couber aqui Enquanto couber A gente vai colocando as crianças Que é muito bom essa energia de criança Eu gosto muito É, 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 é É verdade Se quiser aprender a cozinhar também, né? Ah, a gente ensina Ensina? Ensina Ah, agora você quer É Você viu a placa ali na que você não tinha visto ainda? Que placa? Do YouTube Que ele disse que nunca viu Ah, a placa Olha lá Olha lá Ah, já tinha visto? Ah, já não precisa É lá Tá vendo? Você viu isso Ok, gente Então, assim Depois desse bolo maravilhoso Que a Ana Padovani ensinou a gente Tava muito gostoso mesmo Parece assim Um bom bocado É Sei lá Uma coisa Muito gostoso Uma coisa Esse bolo deve ficar gostoso gelado É Com sorvete assim também Muito gostoso Gente, não é? Olha lá É Esse daí tem cara que come bem Depois ainda tem mais bolo Depois tem outro bolo, né? Mas agora é esse bolo É Gente, então agora nós vamos falar os abraços que a Adriana anotou E ela não está presente porque ela está gripada ainda Senão ela estaria aqui animando com o violãozinho dela É Quem sabe cantar? Não Não sabe cantar? Nem uma música? Não Ah, vocês são muito gostosos Tímidos, gente Que louco Se solta, hein? Bom É Abraços para Zélia, Cauã Paula, Arthur e Eloá da França Um abraço Um abraço Um abraço O Bruno Rosa de Souza de Videira, Santa Catarina Um abraço Um abraço Um abraço Valkyria de Hortolândia, São Paulo Um abraço Um abraço Oi? Hortolândia é perto seu, né? Hortolândia também Ah, você mora em Hortolândia? Ah, então bom Um abraço para João Vitor de Hortolândia Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Estou gostando, está crescendo Silene Souza de Juiz de Fora, Minas Gerais Um abraço Opa Marcelo, Sandra e Lourenço de Itapeba, São Paulo Um abraço Pablo e Rose de Rincão, São Paulo Um abraço Acho que eu estou repetindo já, né? Márcia, Davi e Heitor e Samuel de Valinho, São Paulo Um abraço Márcia, Davi e Heitor... Ah não, de novo Ayrton Avelaneda de Ponta da Praia, Santos Um abraço Taís Cabral de Cruzeiro do Sul, Acre Um abraço Marlene de Porto Velho, Rondônia Um abraço Mara de Maceió, Alagoas Um abraço Juscelia, Kleber e Kael de Gramado, Rio Grande do Sul Um abraço Flaviano, João Penca da Paraíba Um abraço Silvando e Rosiane de Rocinha, Rio de Janeiro Um abraço Abraço João Marques e Família de Camaçari, Bahia Ah, e o filho Arthur também Um abraço Um abraço Gente, muito obrigado pela assistência de vocês Um abraço Eu preciso avisar que vocês, quando quiserem abraço Vocês peçam nos comentários do YouTube Não peçam mais pro Chico Abele Que o Chico Abele está por aqui de serviço Ele não consegue anotar mais os abraços Tem mais? Tem os meus agora Ah, ela tem Ela falou que não tinha, agora tem Um abraço pro Alain de Minas que me ligou ontem Um abraço Abraço E os outros Eu esqueci E os outros que eu esqueci E os outros que eu esqueci tudo Se sintam abraçados, gente Pra anotar Mas um abraço pra todos vocês que eu esqueci Mas eu tô mandando um abraço, viu gente Já mandei ali, já mandei aqui E um abraço pra todos vocês Um abraço pros caminhoneiros Um abraço Que tão tudo na parada Um abraço Vou ter que botar esse vídeo hoje Gente, agora é a musiquinha Ou tem mais alguma coisa Acabou? É, acabou Acabou? Então tchau, gente Tchau, tchau Um abraço pro meu amigo Ai, você quer dar abraço? Dá abraço, dá abraço Vai Fala aí, fala aí Pra quem você quer dar abraço? Um abraço pro meu primo Pedro Ah, tá Legal Meu primo Caô também Legal Um abraço E aí Ai, que delícia Não, brava Essa cara nunca é de nada Não sei, olha aí Não, não sei Não, não sei Não, não sei Não, não sei Tá a musicada de vampiro Tchau, tchau.